Olá queridos amigos e queridas amigas, eu sou o Gutenberg Nascimento, o Guto Rasta, aqui no nosso canal Solar e hoje eu vou mostrar de perto pra você a torre da TV Tribuna, o canal 4 gente, aqui olha só, a plaquinha da tribuna e a gente vai conhecer agora como é essa torre aqui de perto, vamos subir aqui essa ladeira, tá cheia de mato, mas no início aí, essa ladeira aqui, essa subida aqui era bem conservada, mas ainda tá né, porém ainda tem alguma quantidade já de casas e a gente vai conhecer de perto aí esse monumento que é a torre da TV Tribuna, você já tá começando a ver daí e eu vou mostrar também gente a visão aqui de cima, já que esse é o segundo monte mais alto, a nossa querida TV Tribuna ela está localizada no monte mais alto e eu vou ficar por aqui, só até aqui o local onde dá pra chegar, olha, tem uma proteção, mas a partir de aqui você já consegue ver a entrada da torre da tribuna gente, muita emoção hein, muito bonita, tá bem conservada ainda, mesmo estando assim visivelmente um pouco, um pouco abandonada, mas ainda tá funcionando, os estúdios é embaixo, por trás aqui, e eu vou estar mostrando mais de perto, deixa eu sair do carro aqui, eu tô bastante feliz, bastante emocionado gente, muito massa estar aqui, aqui também é uma visão gente, uma visão incrível, também tem que ter um pouco de cuidado né, porque tem algumas pessoas estranhas aqui, que eu não conheço, como se eu conhecesse todo mundo aqui de Olinda, mas aí muita gente me conhece, graças a Deus aí, e eu vou preparar tudo aqui, o pedestal, vou falar um pouco aí pra você sobre essa linda e imponente torre da TV Tribuna, canal 4, uma emissora aí do grupo, João Pereira Santos, o João Santos, que faleceu em 2009, se eu não me engano, ele pediu aí para o arquiteto construir, desenhar e construir essa torre hein, e olha só gente, essa torre, se você observar bem, é toda em concreto, e muito bonita assim, essa arquitetura, vamos lá, vamos lá fora, vamos ver como é que tá A TV Tribuna iniciou suas operações em Pernambuco, no ano de 1991, no entanto, as obras de sua futurística torre iniciaram-se ainda nos anos 80, e tem autoria do arquiteto Fernando Guerra A torre possui 60 metros de altura, e localiza-se acima do alto morro, que é esse, onde estamos agora, somando ao todo, uma altura superior a 120 metros Lá em cima, no topo dessa linda torre, funcionou durante a década de 90, um luxuoso restaurante, conhecido na época como o L'Etoile, que significa a estrela em francês, possuindo uma magnífica visão panorâmica da cidade de Olinda em toda a sua exuberância, foto, a imagem da foto da torre em construção, ainda quando ela não tinha essa estrutura lá em cima, no caso o restaurante Hoje, os estudos da tribuna funcionam na parte inferior, na parte de trás, e na parte de trás. Uma grande equipe ainda trabalha produzindo telejornais e documentários na cidade de Olinda Nesta linda torre, é transmitida hoje o sinal em HD, mas também já foi transmitido para toda a região metropolitana e vários municípios de Pernambuco, o sinal em UHF e VHF Nesta torre também está localizada a antena da rádio Tribuna FM, que opera na frequência de 107,9 MHz Essa é a parte onde é encontrada, onde era encontrada antigamente, na década de 90, o restaurante E de várias partes da cidade de Olinda, conseguia-se avistar luzes piscando, luzes coloridas E o som de muitas festas que aconteciam aqui nessa bela torre O criador da TV Tribuna foi o senhor João Pereira Santos E uma das frases preferidas do senhor João Santos era O espírito de ser nordestino sertanejo pernambucano me manteve sempre forte Ontem, hoje e até o último instante da minha vida nesta terra A torre da TV Tribuna foi inaugurada no dia 15 de novembro de 1991 Daqui você consegue enxergar as antenas que retransmite o sinal da TV e da rádio Infelizmente, pela corrosão do tempo, a estrutura vem sofrendo alguns danos Essa era a parte onde o elevador panorâmico subia No entanto, ele está desativado e apenas podendo ser utilizada as escadas Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Gutenberg Nascimento e estou apresentando para você Essa linda torre que está em um monte, um dos segundos montes mais altos aqui da cidade de Olinda E eu tenho o maior prazer de apresentar essa torre que eu vi ser construída Na época dos anos 90 De lá da casa da minha avó, eu tinha apenas 9 anos E de lá eu observava a construção dessa torre Ela estava em volta toda de adaiimes E é uma estrutura inovadora para a sua época E para mim, era de muita emoção estar vendo aqueles homens trabalhando Em uma altura tão grandiosa E eles não tinham medo Mesmo estando com os equipamentos de EPI Porém, na cabeça de uma criança de 9 anos Isso não faz muito sentido Dizem até que na época da construção desta torre Um dos operários caiu das estruturas Vindo a falecer Daqui da torre você consegue ter uma imagem muito bela Da cidade de Olinda Onde você também consegue avistar a torre da TV Manchete Do alto do monte, onde está localizada a torre da tribuna Você também pode ter várias e belas imagens da cidade de Olinda Tanto como também da cidade do Recife Essa é a torre da rede Manchete A qual nós já fizemos um vídeo mostrando para você Como estava a estrutura Há um ano atrás E daqui você consegue visualizar a beleza do mar da cidade de Olinda E aqui gente Está a bela cidade do Recife Construída sobre manguezais E a beira do mar Um litoral desnubrante Que você pode apreciar De vários cantos da cidade de Olinda Daqui também pode-se observar As torres e as antenas da TV Globo A TV Pernambuco Da TV Nova E dos canais de rádio De comunicação Esse é o tão conhecido e famoso Morro do Peludo Onde está localizado a antiga torre da TV Globo E daqui também você pode estar visualizando o shopping O novo shopping de Olinda Que é o shopping Pátio Também você pode visualizar o mar O belo, lindo mar de Olinda Que imagem maravilhosa, hein? Bastante preservada ainda Essa é a área da TV Tribuna Que ainda opera E ainda está funcionando No... No canal 4 Digital Aqui você já consegue ver a entrada da torre Eu estou aqui É uma área restrita Dá para observar que Tem um risco Um certo risco de queda De pedras Por causa da estrutura da torre Que infelizmente Está passando por um tempo de corrosão Tem uma placa Tem uma placa identificando ali De identificação Que informa o risco de queda Que informa o risco de queda Que é o risco de queda Só que infelizmente Já está isolada Mas você consegue ter uma ideia De como funcionava Não é linda Eu entrei em contato Com pessoas Que trabalham aqui Nessa emissora Para ver se conseguia Entrar e subir Lá no alto Da torre Mas infelizmente Ainda não consegui Alcançar esse objetivo É isso aí amigos Esse é mais um vídeo aí Com muita satisfação Muita alegria De estar aqui Nesse espaço Que infelizmente Vai se desvaindo Com o tempo aí Como tudo Que acontece na nossa vida O tempo Vai desgastando Menos as coisas Que Deus construiu As estruturas Como nosso planeta Terra A Lua As estrelas Estão todas sempre Localizadas No mesmo local Mas Infelizmente As coisas que é construída Pelo homem Passam muito rápido Como sopro de vida Então nós devemos Aproveitar bem Esses instantes Que nós estamos Vivendo aqui na Terra Para que Quando partirmos daqui Temos Aproveitado Tudo De melhor Que a Terra tem Para nos oferecer Eu sou Gutenberg Nascimento E eu vou ficando Por aqui Com a maior satisfação Espero que você Tenha gostado do vídeo Se você gostou Do vídeo aí Se inscreve No nosso canal E deixe o seu joinha Se esse vídeo aí Chegar a mil likes Eu Vou fazer De tudo Para subir Lá naquela torre Ali Fazer De tudo De tudo Vou tentar Conquistar ao máximo Os diretores Da tribuna Para Eles darem A permissão Aval De eu estar Subindo Nessa maravilhosa Torre E estar mostrando Aí Para vocês Também Como funciona É isso aí Gente Eu vou ficando Por aqui Ó linda Quero cantar A ti Essa canção Farol de Olinda Gente Gente Não tem como Se emocionar Gente De ver A beleza De nossa cidade Com lindos coqueirais Que já infelizmente Não temos Não temos Mais tantos Coqueirais Boa tarde É meu Eu vou sair Já viu Tá certo Tá certo Muito obrigado Esse é o mar de Olinda Seus navios Cargueiros Tchau galera Fica na paz E até o próximo vídeo E é com imenso prazer Que nós vamos Encerrando O nosso vídeo Mostrando Essa beleza Maravilhosa Da natureza Que é o Por do sol Por trás Da TV tribuna Agradecendo Pela sua audiência Se inscreve no canal Deixe seu joinha Também deixe seu comentário Se inscreve no canal Como é Como tu fala Estás bem protegida Jane Vai passar Vai passar Tchau 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 Tchau